Sony Black no Beat Sols cria de verdade, atracado no bailão De meiota, dois canotes, trufa e taiga e um xixotão Nas antigos sofrimentos, hoje em dia não tem mais não Lacradão nas tatuagens, nos cordão, nós pra chamão A bandida frisicola, quer entrar no meu corola Mete a mão no multimídia, nas minhas musiquelas pousa Chave joga na planta, taca fogo no sangue O guerreiro vem da lama com os brilhos do diamante Obrigado ao meu senhor por estar sempre aqui comigo Me deu vários livramentos, derrotou o inimigo E é tchau pros perrequeiros que maquinam meu regresso Com muita fé em Deus adiantei o meu progresso E é tchau pros perrequeiros que maquinam meu regresso Com muita fé em Deus adiantei o meu progresso Sols cria de verdade, atracado no bailão De meia alta, dois canote, trufa e taiga e um xixotão Nas antigos sofrimentos, hoje em dia não tem mais não Lacradão nas tatuagens, nos cordão, nós pra chamão A bandida frisicola, quer entrar no meu corola Mete a mão no multimídia, nas minhas musiquelas pousa Chave joga na planta, taca fogo no sangue O guerreiro vem da lama com os brilhos do diamante Obrigado ao meu senhor por estar sempre aqui comigo Me deu vários livramentos, derrotou o inimigo E é tchau pros perrequeiros que maquinam meu regresso Com muita fé em Deus adiantei o meu progresso E é tchau pros perrequeiros que maquinam meu regresso Com muita fé em Deus adiantei o meu progresso E é tchau pros perrequeiros que maquinam meu regresso